E no ano, tudo bem? Olha só, o que o professor vai fazer hoje? Nós vamos lá na página 19 da apostila, nós vamos pegar um texto que vai trabalhar um pouco sobre a questão de como viver bem. E ao viver bem temos a palavra felicidade. Será que realmente ser feliz é ter tudo aquilo que você tem hoje? Na verdade, para viver bem, você tem que estar o quê? Porque tudo aquilo que você tem hoje, ou mais, é dinheiro, é poder, é sucesso na vida. Será que tudo isso se transforma ou faz isso de você uma pessoa feliz e viver bem? A gente vai falar sobre isso na próxima aula, mas eu quero que vocês façam uma leitura em cima disso e façam a questão 1, 2 e 3 da página 19, tá? Vou virando a página, página 20, vai estar lá duas questões para vocês fazerem. E depois vai ter outro texto ali que fala sobre a pessoa do bem, pessoas do bem, certo? O que é viver bem? Então assim, pessoal, façam essas atividades que na próxima terça-feira, com a videoaula, eu vou simplesmente colocar essa teoria para vocês, a gente vai conversar, vai dialogar sobre isso, né? E vamos chegar, quer dizer, chegar é dominador comum, a gente não chega quando se fala em filosofia. Mas, de certa forma, a gente vai criar muitas situações, né? Um diálogo muito interessante, certo? Então, pessoal, um abraço para vocês, se cuidem aí e até terça-feira. E aí E aí Tchau.